Olá, bom dia mais uma vez. Eu só voltei aqui rapidinho, só para passar esta conversa aqui de um beneficiário com o MDS a respeito de reversão de cancelamento. O que eu venho sempre falando para vocês sobre a reversão do cancelamento, ou até mesmo desse bloqueio que pode ser feito lá pelo responsável, lá no Cadastro Único, certo? No CRAS, no caso. E isso pode sim ser feito e aqui nessa conversa é a prova viva disso aí, tá? Que os setores responsáveis pelo Cadastro Único, eles têm sim a prerrogativa de fazer desbloqueio e até reversão de cancelamento. Acompanhe até o final este vídeo, se inscreve no canal, quem não se inscreveu. E vamos lá rapidinho aqui, vou deixar aqui do lado a conversa para vocês verem. Vamos lá. Ele entrou em contato com o MDS para saber sobre a sua reversão do cancelamento. E ele fez, olha só, ele atualizou o cadastro dia 10 de julho, dia 8 de agosto, ele voltou ao CRAS para tentar essa reversão, não conseguiu lá no pessoal, não fizeram a reversão ou ainda tinha alguma pendência, pode ser também isso, certo? E aí agora, como eu falei com ele, entra em contato com o MDS para saber como é que está a situação. E lá ele entrou em contato e olha só, o que diz lá o pessoal do atendimento. Não existe pendência, o cadastro do senhor está atualizado, porém o seu benefício continua cancelado. Esse cancelamento pode ser removido de forma imediata, fazendo a reversão de cancelamento no setor responsável ou de forma automática pelo sistema. Lá no CRAS, lá no setor responsável, é de forma automática, eles fazem lá e imediatamente já é liberado o benefício, já é feito a reversão do cancelamento. Já de forma automática, aí pelo sistema, o sistema vai aguardar aí o tempo até cair lá no sistema, chega lá e eles fazerem essa remoção desse cancelamento ou a reversão do cancelamento. Às vezes pode demorar mais, mas fazendo no CRAS, no setor responsável pelo cadastro único do seu município, lá pelo gestor municipal, é mais rápido. O que eu falei para ele, vá lá no CRAS agora, procure lá o pessoal e peça para fazer a reversão. O que é que ele fez? Mandou uma mensagem pelo grupo lá, pelo WhatsApp lá para o pessoal do CRAS e o pessoal mandou ele retornar lá, para fazer o que? A reversão do cancelamento. Isso também acontece com o desbloqueio. Você liga no 121 ou entra em contato no chat com o MDS e eles dizem para você que não há nenhuma pendência mais e seu cadastro está atualizado e mesmo assim continua bloqueado ou cancelado, vocês podem ir no CRAS e pedir para fazer o desbloqueio ou reversão de cancelamento, porque já não há pendência nenhuma, não há impedimento algum em fazer esse procedimento e eles podem fazer. Realmente muitos não querem fazer e dizem que não faz, certo? E aí vocês vão ter que aguardar o sistema fazer o desbloqueio ou a reversão do cancelamento, que é no caso pelo MDS. Vocês entenderam, né? Que o CRAS pode sim fazer esse procedimento. Claro, após não haver nenhuma pendência, está atualizado o cadastro sem pendência nenhuma, eles podem sim fazer isso aí, beleza? Só isso aí, dá o joinha, o like, se inscreve no canal, não esquece jamais e participa do nosso grupo do Telegram, sempre convido vocês. O link sempre estará aqui abaixo do vídeo na descrição. Valeu!